Pessoal, bom dia. Olha que perigo, olha que perigo aqui na 356, no sentido do sonhão da Barra Campos. Olha que perigo esse ciclista. Cara, colado, né, colado aqui na traseira do caminhão, aqui nessa BR aqui, na 356. Olha só que perigo, cara. Qualquer pisadinha no freio que o motorista do caminhão der ali, ele vai, né, vai com tudo ali pra debaixo do caminhão. E o perigo também pra quem tá vindo atrás, pra quem tá vindo atrás. E se acontecer aí alguma coisa, né, dele cair, né, quem estiver vindo atrás também pode acabar aí acontecendo também uma tragédia. Mas olha só que falta de noção desse ciclista correndo risco e expondo a sua vida e de terceiros, né, colado no caminhão, no meio da pista.